Um médico e um paciente trocaram cadeiradas após uma discussão em um posto de saúde. Tudo aconteceu após o homem chegar no local pedindo um remédio com uma receita vencida. Nas imagens é possível ver o momento em que um médico da unidade de saúde e um paciente discutem. Eles arremessam uma cadeira um contra o outro. Segundo testemunhas que estavam aqui no local, o paciente se aproximou e pediu para uma funcionária que ela disponibilizasse um frasco de insulina para ele. No entanto, ele apresentou uma receita que já estava antiga. Essa receita era de aproximadamente um ano e quatro meses atrás. A funcionária então informou que eles não forneciam esse tipo de medicamento aqui aos pacientes e perguntou como que ela poderia ajudá-lo então de uma outra forma. Esse paciente acabou ficando alterado e fez diversos xingamentos contra essa funcionária. No momento da confusão, um único médico da unidade estava no consultório atendendo um paciente. Ele então saiu, veio até essa porta de vidro e tentou conversar com o paciente para ver o que estava acontecendo. Este homem então se alterou e começou a agredir o profissional da unidade de saúde. Foi neste momento que ele precisou pegar uma cadeira para conseguir se defender. Nós viemos até a unidade e conversamos com a funcionária envolvida na confusão. Por medo, ela não quis gravar entrevista. Ela e outros funcionários dizem que foram ameaçados pelo homem e temem que algo pior aconteça. Nossa produção de jornalismo procurou a Prefeitura e a Secretaria de Saúde da região. Eles informaram que o médico da unidade teve ferimentos no rosto e no braço. Por isso, precisou passar por uma cirurgia na mão e está afastado do trabalho. Todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia da região, mas o suposto agressor não foi preso. A polícia civil investiga o caso. O agressor pode responder pelo crime de agressão contra o servidor público. O agressor pode responder pelo crime de agressão contra o servidor público.